Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo chegando no canal! E, gente, hoje é segunda-feira, né? Já começa tudo de novo, a rotina aí da semana e tenho roupa pra lavar na mão, gente! Já fiz caminhada, tô acordada desde as 5h20, já levantei, me arrumei e fomos fazer caminhada aí de uma hora. Andamos aí 5km, firme e forte aí, gente! Mas agora temos serviços, né? Pra fazer. E aí eu vou lavar roupa e já estender, gente, porque já coloquei de molho ontem pra facilitar aí a limpeza, né? Tirar o grosso aí. E é isso, gente! Até eu comprar um tanquinho ou uma máquina aí, a gente tá vendo ainda, estudando o que vai fazer. Mas, enquanto isso, nós vamos pegar firme aqui, né, gente? Não vamos deixar a peteca cair, né, pessoal? E bora lá e vou levar vocês junto comigo! Vocês vão ver eu lavar a roupa na mão, gente! Sim! Então, bora comigo! E eu vou virar a câmera aí e vocês vão acompanhar tudo! Pessoal, a gente tem uma roupinha aqui e já tá bem fácil aqui de lavar, né? Tem uma ali na bacia também. E aí, gente, eu vou lavando, vou colocando tudo aqui nesse balde, né? Eu tenho esse sabão em pó, gente, e coloquei também uma pedra de sabão caseiro, né? Pra facilitar aí pra mim. E aí, gente, vou me molhar, porque eu não sei lavar nada, se eu não molhar, né? E acaba que eu me embole tudo. Já tem uma ali táxi aqui brigando, os passarinhos, ó! E aí, gente, eu vou me molhar, né? 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 Tchau. Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And the one I know We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go We'll grow in number Fueled bottom to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled bottom to see the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Pessoal, já lavei quase todas as roupas Já enchi o balde Isso aqui tá até ofegante E ó, molhada, né? Não tem como Agora falta a última calça jeans Pra lavar aqui do meu esposo, gente Aí uma diquinha aí Pra quem vai lavar a roupa na mão Gente Pra facilitar a limpeza aqui Principalmente A gente lava aqui Onde tá o zip, né? Os bolsos Onde eles colocam bastante a mão, né? Aqui no bolso, né? Aí suja bastante Aqui também, né, gente? Onde eu uso ao banheiro E aqui também Onde eu uso bastante Aí passa a mão aqui E aí, gente Eu vou Escregar aqui O pé de cor, ó Pra facilitar Bastante, né? E aqui No zip aqui também Na outra parte do bolso Vamos lá Ó, gente Essas partes Que já ficou limpa, né? No cois da calça aqui também É tanto desgadinho Às vezes nem tá tão sujo, né? Pra gente lavar também Aqui, ó Onde soa, né? Isso aqui E depois A gente dobra aqui E vai na lateral aqui Do joelho, né? Passando sabão caseiro É ótimo, gente Vou na minha mãezinha E aí, ó Aqui, olha o joelho Onde eles enjoelham Isso Isso é bastante Também Vai lavando uma perna De cada vez Uma perna de cada vez E aqui, ó Depois vai descer na lateral Não vou fazer muito as forças, gente Porque eu não tô aguentando Mesmo lavar a roupa na mão, né? Mas a gente Faz aí, né? O possível Pra colocar essa roupa Tudo no varal Aqui, gente É onde eles pisa também No chão Então fica essa marca Suja bastante É um lugar também Que eu lavo bastante aqui Na mão Se não conseguir tirar de primeira Não tem problema, gente Ainda ficou assim um pouquinho Enquanto eu vou lavando a outra parte Ela vai amolecendo aqui, ó Eu lavo a outra pele E a última parte do joelho E a gente vai lavando Ó, pessoal Aqui também O deles pisa, né? A calça dele Até que não tá tão suja Porque ele dobra E aí fica Essa parte aqui Aí vai subir Gente, vira aqui, ó A gente lava atrás, né? Onde é em centro também O lugar que senta A gente suja A gente usa a dobra assim, ó Pra facilitar E aí, gente? A calça pra mim já está lavada, ó Já está ótimo pra mim Né? Agora enxaguar Aqui, gente Tem uma bacinha ainda de roupa Vou te mostrar pra vocês Vocês relevem a pessoa aqui Descabelada, suada Molhada E aqui tem as minhas roupas E algumas roupas assim Pra gente usar no dia a dia Que é facinho Essa aqui é facinho pra lavar Mas tirar o suor mesmo E já vou Lavar também já pra torcer Já pra lavar tudo barato Que é vestidinho meu Vestidinho, brusinha Do dia a dia Então, essa aqui tá facinho Gente, pra lavar Eu vou jogar ali já pra lavar Tá? Vamos lá. Pessoal, agora eu vou dar uma enfrescadinha nessa roupa aqui na mão, né? E aí eu já jogo tudo ali na bacia e depois eu vou mostrar pra vocês aí eu enxaguando essas roupas. Um pouquinho rapidinho o lado isso daqui, gente. Fica fácil. Então é mais só pra tirar assim, suorzinha, poeira. Depois eu volto aí pra nós dar continuidade aí nesse vídeo. Pessoal, já terminei de lavar todas as roupas. Agora é enxaguar, gente. Aqui já tá cheio. Põe pra que vai enchendo. Eu vou fazer assim. Dois enxagues. Aí o terceiro é com amaciante e já coloco no varal, gente. Tá enxagando? Então, ó. Você é muito espuma mesmo que eu enxague o mar. Tá. Tchau. 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 Não, 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 não. E on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And on and on, we'll go And on, we'll be ready The fog is gone And on I'm going to leave a lot Because I think it's going to get up And I don't have a lot of sun So I'm going to leave everything And then I take it to get to rest descansar né gente hoje hoje eu descanso pode ter certeza a roupa na mão não é fácil gente mas eu te encarar né e não vai ser por muito tempo assim né gente pelo amor de deus torça aí para mim tudo certo aí uma máquina um tempinho e aí facilita a minha vida né E aí E aí E aí E aí gente já vai pronto o barato aqui ó esse aqui aí eu vou começar a enxaguar essas roupas aqui daqui eu jogo de novo para o balde ou aqui no cantinho e aí eu enxago de novo e depois aproveita esse é maciante né gente que tá bom ainda para usar pessoal já enxaguei isso aqui em duas águas e a terceira água, essa aqui já é a terceira água, coloquei um pouquinho de abaciante aqui nessa essa aqui como já tinha mostrado para vocês né eu enxaguei e depois agora e coloquei nesse amassante que já tinha aí da primeira roupa que vocês vivem aí agora vai pegar um cheirinho aqui enquanto isso eu vou estendendo as outras roupas no varal e depois eu venho pego essa e estendo no varal e pego essa e estendo no varal é isso bora me acompanhar aí pessoa que tá cansada mas tá bom bora acender só para o varal vai ficar hoje gente vamos lá gente vamos lá gente vamos lá vamos lá vamos lá och e Tchau, gente. 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 E lá, gente, eu estendi as duas calçadinhas, né? Que não coube aqui. Aí, a hora que vim, se chover, eu corro ali e pego aquelas calçadinhas, ó. Uma é do meu esposo trabalhar e a outra é dele sair, gente. Gente, olha a diferença de uma e de outra, né? A outra é de pedreiro, né? Tá até rasgado lá, a gente até rasgou. Preciso mandar arrumar ou, então, vá usando aí até jogar fora, que a gente descarta depois, né? Porque é calça de pedreiro, então, gasta muito, gente. Então, pessoal, é isso aí, ó. Aventa das roupas, já. Se chover, não precisa de eu recolher. E agora, é só cuidar lá dentro de casa dos afazeres, gente, e descansar. E, ó, deixa bastante like aí no meu vídeo, gente, porque eu mereço, viu? Tá? Deixa bastante like mesmo. Se vocês quiserem, compartilha. Pra mim é melhor, gente. Compartilha esse vídeo aí. Só um trato lá dentro de casa. É só colocar mais no lugar das coisas, né? E jogar água nesse quintal aqui, porque choveu ontem a tarde inteira, então, tá cheio de terra. Que vem a chuva pra cá, né? Então, terra vem pra cá, tudo, gente. Aí, é só jogar no quintal. Vou aproveitar que eu já estou molhada, né, gente? Jogar água nesse quintal aqui. E depois cuidar lá dentro de casa, fazer almoço e descansar, gente. E sentir-se grata, né? Por mais um dia aí de segunda-feira, abençoado por Deus, né? Já são dez e meia agora que eu estava olhando no relógio. E já terminei a minha roupa, gente. E agora, só cuidar lá dentro, colocar tudo no lugar e tirar um dia aí pra descansar. Uma tarde é pra descansar. E, gente, compartilhe com aquelas pessoas. Compartilhe com a pessoa que às vezes fica lá desanimada. Ah, eu tenho roupa a lavar, mas no meu temquinho. E forno, tem temquinho, não tem máquina. Gente, vamos lavar a roupa na mão aí. Coloca de molho. Deixa com bastante sabão, né? E depois passa o sabão caseiro. Ou então sabão em pé mesmo, gente. Que fica limpinho, olha. Não deu trabalho pra refresgar rapidinho. Tá tudo molinho a sujeira. Só refresguei. E, ó, tá no varal já. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte. Deixa like, gente. Não esqueça do like. Que eu vou ficar muito feliz. Um beijo grande pra vocês. Fique com Deus. Tenha um ótimo dia aí de segunda-feira. Uma ótima semana. Um beijo grande, abençoada por Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri